Espero que tenha uma boa razão para ter me chamado até aqui. Ou vai levar chinelada. Tive que largar um cliente no meio de uma transa. Está sabendo que seu genial filho criou um site da internet? E eu com isso? Daí eu pensei que o bordel da senhora tivesse a honra de me patrocinar. Sei não. Não quero piorar a reputação do meu bordel. Ainda mais. Por favor. Pense no esforço e trabalho duro que o Jorge e os outros fazem por mim. Está bem. Está bem. Vou patrocinar essa porra. Isso é muito bom. Mas vai ter que contratar sua irmã Androlina para ajudar. Isso é muito mau. Puta que pariu. O que irmã Azulcilla está querendo na caverna de Rosacilla? Azulcilla querer morar em caverna de Rosacilla. Ah, Rosacilla limpar caverna. Evoquei sujarela. Ah, Azulcilla pisar em poça de lama por acidente. Irmã Fedorenta cair fora da minha caverna. Rosacilla. Ah, 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 ah. Laranjacilla podia deitar Azulcilla morar em caverna? Azulcilla ficar naquele quarto vacio. Não pode. Aquele quarto já estar ocupado. É porque... Quarto ser de filo laranja de laranjacilla. Ah, 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 ah. Vou quedar quarto para essa porcaria. Azulcilla sangrada. Essa aí é a minha recatada tia. Dulcinea. Dulcinea? Mas que porra de nome. Quer dizer... Encantada em conhecer Cavaleiro e Senhora. Viu que mulher decente. Por que não é como ela, querida? Porque o marido dessa mulher não dá no couro. E esse marido é broxa? Está constrangendo eles. Estou tentando ser um marido decente. Foda-se. Não quero um marido decente. Quero um macho bom de cama. É, linda. Você tem mesmo a quem puxar. Aposto que o pau do marido da linda é maior do que o bigode dele. A vida sexual de vocês deve ser bastante agitada. Se é, mãe. Nem imagina como. Tchau.